Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui eu vou tentar explicar Vou tentar, né, explicar pra vocês Por que que eu decidi pela Himalaia, tá? É... Esse é um vídeo da minha opinião, tá? Agora eu vou até cobrar o Andrezinho Motoka 071 A opinião dele, né? Que esse aqui é o vídeo da minha opinião Por que que eu escolhi Mas galera Antes de tudo, eu quero deixar claro pra vocês Que a escolha não foi feita ainda, tá? Isso é a minha opinião Tem a opinião do André Que eu sei que ele tá doido por isso também Ele quer a Himalaia Mas é legal a gente ouvir dele, né? Então eu vou pedir pra ele fazer um vídeo Explicando o porquê da escolha dele Mas também tem a questão Que isso não tá fechado, né? A gente não fechou nada ainda com a Royal Enfield A gente também não conseguiu ainda o valor integral Pra comprar as motocicletas Daí a gente precisa da ajuda de vocês Pra rifa da CB400 Parou, 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 parou Parou, parou Deixa eu te perguntar uma coisa Você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda Tá rolando uma rifa de uma CB400 Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto Você vai tá ajudando eu e o Chico A fazer um documentário sobre a Patagônia Então todas as pessoas que comprarem uma cota Ou mais da CB400 Além de concorrer a essa bela máquina Vai participar do grupo fechado do Telegram Faça parte dessa aventura Vendo a garupa com a gente Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pro vídeo então, meu filho Então, a partir dessa rifa aí Que vocês viram o Andrezinho falando A gente vai conseguir a grana Pra comprar as duas motocicletas Tem que ser duas motos As motos tem que ser iguais Tá? A gente já deixou claro que Não adianta eu pegar uma moto minha O André pegar a moto dele Não Tem que ser duas motos Que estão aí sendo vendidas no mercado Não adianta a gente pegar a moto Que já saiu de linha Porque tem todo o marketing envolvido Tá? E nada melhor do que uma moto Que tem o espírito aventureiro Uma moto que tá sendo lançada aí no Brasil Que é a Himalayan Uma moto com uma pegada clássica Mas com tecnologia embarcada ABS Freios ABS Injeção eletrônica Ela tem um design feito por um estúdio em inglês Tá? Então ela é uma moto muito bem construída Tudo nela foi pensado Tá? Não é só o lance do retrô Mas é uma moto muito bem construída Eu já vi vários reviews na gringa Olha que cara doido Eu já vi vários reviews na gringa E os caras falando muito bem da moto Gostando muito da moto Principalmente no off-road Mas a minha intenção em relação A gente fazer a aventura da Patagônia Com a Royal A Classic não Já sugeriram que a gente fizesse com a Classic Mas infelizmente não dá Mas com a Himalayan É principalmente pelo custo-benefício É uma moto aí que faz 450 km por litro Um litro Desculpa Com o tanque cheio O tanque cheio O tanque completo A autonomia dela é de 450 km Então é uma moto aí Eu acho que tem 17 litros de De tanque É uma moto muito econômica E isso é muito importante pra gente Lá numa viagem dessa É uma moto robusta Manutenção simples Manutenção barata E é uma moto que vai aguentar A gente leva peso E o intuito não é correr Então eu e o André A gente já definiu Que a nossa viagem A velocidade de cruzeiro Vai ficar entre 80 e 110 No máximo A gente não vai passar disso A velocidade de cruzeiro da gente Esse é o intuito Essa é a ideia É o slow ride mesmo É rodar devagar Rodar tranquilão Mas O que que acontece galera A gente depende muito de vocês Então esse vídeo também Eu quero conclamar A todos os meus inscritos A os inscritos do André Pra que vocês participem Desse convencimento Que a Royal Enfield Possa nos apoiar E aí é o seguinte A gente precisa Que a Royal Pelo menos apoie A gente Em 50% Subsídio No valor da motocicleta Então a gente quer Comprar a motocicleta Com 50% De desconto A gente não quer A moto de graça A gente não quer A moto Consignada Que no caso É emprestar a moto Pra gente fazer A aventura E depois devolver A gente não quer isso A gente quer a moto Comprada E a gente quer comprar Com 50% De desconto Por exemplo Se a moto chegar Por 20 mil reais A gente vai comprar Por 10% Tá Essa é a nossa ideia Porque a gente vai Estar divulgando a marca Royal Enfield Muito Nós temos É... Não temos Uma centena É... Por exemplo Nós não temos 100 mil inscritos Mas eu e o André Temos quase isso Mas o importante O mais importante Disso É que os nossos inscritos Eles tem poder de consumo Eles tem qualificação E eles tem Consciência Então a gente tem aí Eu e o André A gente tá na faixa aí De... Da galera entre 30 E 45 anos Ou mais São os nossos principais inscritos Então a galera que consome É uma galera que Compra consciente É uma galera que tem Um bom poder aquisitivo E os nossos inscritos Que também Tem o sonho De ter um Royal Enfield Independente do poder aquisitivo Tá Então a gente precisa Muito da ideia de vocês Da ideia não Da ajuda de vocês Pra dar a ideia A Royal Enfield A nos conceder Esse desconto E serem os nossos Patrocinadores Nessa aventura Daí que eu peço a vocês Acessem O Instagram Da Royal Enfield BR Que é o perfil Da Royal Enfield Brasil A Royal Enfield A internacional A indiana mesmo Eu tô colocando tudo aqui Na tela Pra vocês verem Mas na descrição Também tem todos os links Pra vocês acessarem E a Royal Enfield Ou qualquer outro Que faça alusão A minha E o Andrezinho Tá excelente Já ajuda bastante Vamos inundar O perfil da Royal Enfield Toda a postagem Que eles fizerem A gente tá pedindo Que vocês ajudem A gente Fazendo esse hashtag Pra eles verem A nossa força Né Aqui no Youtube E nas redes sociais Tanto no Instagram Youtube Facebook Vamos mostrar pra Royal Pro pessoal da Royal Que a gente tem força E que essa aventura De Himalayan Seria muito mais interessante Mas vamos lá Se a gente não conseguir Ir de Royal A gente vai de Crosser Tá E aí eu já falei Pro Andrezinho Que ele vai entrar Em contato com o Picolé de Chuchu Ou eu mesmo E a gente vai tentar Esse patrocínio Também Subsidiado A gente vai ver Se o Picolé de Chuchu Tem vontade Tá afim De participar dessa aventura Como patrocinador Subsidiando aí Uma parte do valor Da Crosser E aí no caso A Crosser seria Teria um grande apelo De marketing Pelo fato de ser uma moto 150 cilindradas Né E aí a gente pode provar Todo mundo Que qualquer um Com moto de 150 cilindradas Pode ir pra Patagônia Tem um forte apelo aí Pelo fato de termos Uma moto de 150 cilindradas Viajando aí 15 mil quilômetros Seria muito legal Pro Picolé de Chuchu Fazer uma divulgação dessa Mostrando aí A robustez da Crosser Além que pra mim E pro Andrezinho Seria muito interessante Porque O nosso patrocinador Que é a Duas Rodas Prime Conseguiria aí Grande parte dos acessórios De proteção Protetor de tanque Protetor de motor É Afastadores de alforge Tudo Pra Crosser Seria mais fácil A gente arrumar Sendo que pra Himalaya A gente não conseguiria Com a Laizinha Que é da duas rodas Prime Então a Crosser Seria muito mais fácil Pra gente conseguir Até os equipamentos E pelo fato também Da Crosser Ser mais barata Hoje a Crosser Sairia A gente pegaria O modelo A Versão Z Então ela sairia Em torno de 14 mil reais As duas motos Ficariam em torno De 28 mil reais O nosso intuito É pagar a vista Não é financiar Nem nada É pagar a moto Levar a moto E acabou E por isso Que a gente tem Esse intuito aí De conseguir Esse subsídio aí Tanto da Yamaha Quanto do Picolé de Chuchu Independente galera Se um ou outro Não der o subsídio Ou não arrumar A gente vai conseguir A gente vai conseguir De alguma forma O apoio de alguma montadora Esse é o nosso intuito Tá E ajuda de vocês também Mas vamos primeiro Tentar aí De Himalaia Vamos ver se rola Vamos ver se a gente consegue Em breve Eu e o André Teremos uma reunião Por isso que a gente Tem que começar agora A fazer essa divulgação E pedir pra vocês Encherem Inundarem O Instagram Da Royal Porque Em breve Eu e o André Faremos uma reunião Com o pessoal da Royal E aí Eu queria mandar Um grande beijo Pro Pedro Que é Ele faz o marketing Da Royal Das redes sociais Beijão Pedro Muito obrigado Pela atenção Muito obrigado mesmo A todo o pessoal Do marketing Da Royal Pessoal que cuida Das redes sociais Um beijo Pra vocês A gente A gente é super Bem atendido Tanto eu E o André Sempre muito Bem Atendidos Sempre muito Bem acolhidos Pelo pessoal Da Royal Eu gosto Muito de vocês Então Ah Outra coisa Liguei pro pessoal Da Royal Lá da Da concessionária Em São Paulo Também queria mandar Um beijo pra todo mundo Lá da Royal DSP Concessionária Em São Paulo Fui muito Bem atendido Por incrível Que pareça Galera Os caras estão Atolados De pedidos Eles não puderam Me atender Na hora Que eu liguei Então o vendedor Ele me pediu O telefone Meu contato E disse que ia ligar Logo depois Ele me ligou No final do dia Me pediu desculpa Justificou Que não pôde me ligar Antes Porque ele estava Na correria mesmo Vendendo muita moto Passando muito orçamento Porque A concessionária Lá em São Paulo A Royal Eles estão aí Com a promoção Muito massa Com as Royal Enfield Sem juros Juros muito baixos Entrada muito pequena Então Quem tiver muito afim Vai lá No site da Royal Enfield São Paulo E vocês vão Conseguir aí Comprar moto Com juros muito baixos E muito facilitado E quem não está conseguindo Entrar em contato Por e-mail Alguns inscritos Reclamaram Que o e-mail Eles não estão Respondendo Eu peço Que vocês liguem É melhor ligar Do que mandar Por e-mail Eu liguei E fui prontamente Bem atendido Pelo pessoal Da Royal Enfield São Paulo Então vamos lá A cross A gente teria um pouco Mais de dificuldade Para viajar Porque o André Também tem problemas Tem problemas aí Com os ventos laterais Lá na Patagônia Tem vários Prós e contras Tá Mas de qualquer forma Galera Não está nada Definido A gente não definiu nada Se a gente vai de Crosser Ou de Himalayan Ou de qualquer outra moto A gente quer Ir de Himalayan Ou de Crosser Tá Já colocamos aí Tanto eu e o André A gente já fez vários vídeos Aí explicando Os prós e os contras Aqui eu estou tentando Também explicar Mais ou menos A questão do conforto Da Crosser Seria um pouco mais Penoso aí pra cá Que vai de garupa Então a gente também Tem essa preocupação Mesmo que a gente coloque Aí um monte de É Almofada de silicone Ou o que quer que seja Ou várias Vários apetrechos aí Que aumentem o conforto A Crosser é uma moto Um pouco menor É uma moto Que vai dar Menos conforto A gente acredita sim Que a Himalayan Dê um pouco mais De conforto pra gente E também a Himalayan Tem muito mais torque Então ela vai dar aí Além de conforto Mais segurança A gente não está Importando muito Com a cavalaria A nossa preocupação Mesmo é uma moto Que realmente Tenha robustez E chegue até o ponto Então por isso Que a gente Escolheu a Himalayan Ou a Crosser Mas nenhuma outra moto Trail Não está descartada Isso vai depender Muito da nossa negociação Com as montadoras Que a gente pretende Enviar A nossa proposta Então agora Nessas próximas semanas Eu e o André Vamos mandar o release Da nossa aventura Pra Patagônia Com foto Com a proposta Com tudo mais Pro pessoal da Royal Contamos com vocês Agora A iniciarem Essa campanha De guerrilha A gente chama No marketing A gente chama isso De guerrilha Então vão lá Acessem o perfil Da Royal Os três perfis Da Royal E inundem E inundem com o Enfield E inundem com esse hashtag Espero que a gente Correm lá Correm lá Correm lá Vão lá Se inscrevam no canal Do André A meta dele é chegar A gente vai chegar a 50 mil Esse ano Mas eu acho que a gente consegue mais Beijão galera E até amanhã Valeu E até amanhã